Olá, este é o novo Entre Linhas, um programa totalmente dedicado à literatura do Brasil e do mundo. Com entrevistas, dicas de livros, conexões com outras artes e linguagens. Para começar, os 200 anos do grande escritor russo Dostoyevsky. O autor de Crime e Castigo ocupa lugar singular na história da literatura. Exime o observador da sociedade, suas obras são marcadas pela complexidade psicológica das personagens. Para falar do bicentenário de Dostoyevsky e seu legado, nosso convidado é o jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo. Eu cresci com Dostoyevsky, mas na verdade é Dostoyevsky que se fala, né? É porque em russo o O só é pronunciado assim quando ele é acentuado. Quando ele é átono, ele é A. Então é Dostoyevsky. Que aliás estampa a sua camiseta. Você se vestiu a caráter para a nossa conversa. Qual o lugar que o Dostoyevsky ocupa na literatura russa e universal? Na literatura universal, Dostoyevsky é o escritor russo mais conhecido fora da Rússia. Ele chega com muita força já no começo, no final do século XIX. Ele é o primeiro autor russo sobre o qual tem um livro publicado no Brasil, Dostoyevsky, do Hamilton Nogueira, em 1935. Depois a primeira coleção de um autor estrangeiro publicado no Brasil é o Dostoyevsky, da José Olímpio. Veja, não é nenhum francês, não é Balzac. São edições incríveis que meio que inspiram tudo o que a 34 fez depois. O grande momento de virada da publicação de obras russas no Brasil, de tradução sistemática do original, é o Crime e Castigo do Paulo Bezerra, em 2001. Então parece que a literatura russa no Brasil sempre vem primeiro com Dostoyevsky. O que você destacaria como temática ou temáticas e também elementos poéticos que fazem do escritor Dostoyevsky, um escritor tão lido por todos os países, inclusive no Brasil? Bom, talvez Dostoyevsky e Baudelaire, esse seu contemporâneo absoluto, sejam os primeiros escritores modernos a dar uma abordagem moderna à temática das cidades. Então a gente tem a Petersburgo de Dostoyevsky e a Paris de Baudelaire retratadas como foram por eles, como talvez as primeiras grandes metrópoles babilônias, as primeiras grandes Gotham Cities da literatura moderna. Você tem essa profundidade filosófica e psicológica das obras do Dostoyevsky, que faz com que ele seja muito atraente. Então, não só para o pessoal da literatura, mas da filosofia, da psicanálise. Mas ao mesmo tempo, você tem um ritmo muito teatral no Dostoyevsky. Embora ele não tenha escrito nenhuma peça, todo mundo quando vai falar dele, uma das primeiras influências que vem à mente é de Shakespeare. Então eu gosto de brincar, eu gosto de dizer que os livros de Dostoyevsky são como se fossem filmes que o Bergman e o Hitchcock filmassem a quatro mãos. Um dos elementos presentes na obra do Dostoyevsky, na biografia dele, é o misticismo e até uma certa visão apocalíptica, messiânica, da igreja cristã ortodoxa, do destino da Rússia e da humanidade. Ao mesmo tempo, ele chegou a adotar tendências ou posturas políticas conservadoras. Como conciliar uma obra literariamente moderna em pensamento conservador em todas as outras questões ideológicas e religiosas? O ficcionista derrota o jornalista político. Então às vezes parece que os personagens vão contra o narrador, não tem aquela coisa de um narrador que seja muito messiânico e querendo impor uma verdade. Claro que a verdade interna do Dostoyevsky está lá, mas na sua arte ela é meio que engolfada, meio que sobrepujada por todos esses fios na narrativa. Na ficção, esse cara não dava ponto sem nó. Eu quase posso dizer que você meio que pode ir de olhos fechados, porque o gênio vai estar lá em algum momento. Existe um gênero de reportagem que não está nem nos jornais, nem na TV, mas na linguagem dos quadrinhos. Seu criador é Joe Sacco, jornalista e desenhista que publicou reportagens gráficas sobre o conflito palestino e a guerra da ex-Yugoslávia, entre outros acontecimentos contemporâneos. Artistas como Will Eisner, a dupla Alan Moore e Dave Gibbons, criadores da série Watchmen, ou Neil Gaiman, de Sandman, consolidaram o quadrinho como um novo gênero literário, a graphic novel ou romance gráfico. A consagração do novo gênero veio em 1992, quando Art Spiegelman recebeu o prêmio Pulitzer por Maus, um relato sobre a traumática vivência de seu pai no campo de extermínio de Auschwitz. Igualmente premiado é Joe Sacco, mas não por um relato ficcional ou autobiográfico, e sim por reportagens jornalísticas em áreas de conflagração. Em Palestina, uma nação ocupada, ele explica a complexidade do enfrentamento entre israelenses e palestinos, e retorna à região em Notas sobre Gaza, para conversar com remanescentes de um massacre ocorrido na Faixa de Gaza em 1956, mas que perdura do presente. Em Área de Segurança Gorazde e Uma História de Sarajevo, Joe Sacco repete esse procedimento de testemunhar e narrar uma guerra, para em seguida revisitar a área beligerante, lembrando suas experiências e colhendo impressões dos traumas deixados pelo conflito. Com isso, Joe Sacco realiza, graças à linguagem jornalística que inventou, o sonho de todo repórter, imprimir em seus livros as imagens e os depoimentos ideais para expressar fielmente a realidade testemunhada. O Lobo e outros contos reúnem narrativas curtas do escritor alemão Hermann Hesse, autor de clássicos como Demian e Siddhartha e ganhador do Prêmio Nobel de 1946. Com organização do poeta Augusto Massi, Os Sabiás da Crônica é uma antologia de textos de Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Sérgio Porto ou Stanislau Ponte Preta e José Carlos de Oliveira, além de fotos históricas de Paulo Garcês. No romance em versos Autobiografia do Vermelho, a premiada escritora e helenista canadense Anne Carson faz uma viagem experimental pela mitologia grega. No primeiro volume de História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos, o pesquisador Rodrigo Faur analisa a tradição musical popular no Brasil desde o século XVI até os anos 70. Letra de Música é Poesia? A questão voltou à tona com a eleição do compositor Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras, reavivando uma discussão que aconteceu em 2016, quando Bob Dylan recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Poesia e Música estiveram juntas desde os primórdios da cultura ocidental. Com o surgimento da escrita e do livro como suporte da escrita, poesia e música foram se separando, mas o divórcio nunca foi litigioso. Jim Morrison era leitor de Rambaud e dos simbolistas franceses, e também escrevia poemas, muitos deles eternizados nas canções de sua banda The Doors. Música No Brasil, um dos maiores letristas da música popular foi o poeta Vinícius de Moraes. E não é incomum ver letras de Caetano Veloso e do agora imortal Gilberto Gil serem incluídas em antologias de poesia. Hoje o samba saiu, laia laia, procurando você... Na literatura, Chico Buarque se tornou célebre como autor dos romances Estorvo e Budapeste. Mas ninguém duvida que a letra da música Construção, para ficar num único exemplo, pode ser lida como o poema experimental dos mais ousados na poesia brasileira. Amor daquela vez como se fosse o último E se o rap remete à associação entre ritmo e poesia, Mano Brown é um dos rappers que tem resgatado o casamento ancestral entre música e literatura. Sombra, homem bom, homem bomba, sou mal, não faço duro, só eu sei Jesus, como te amo e espero Se não me der como te quero é a vida Triste é a partida, deixa o trem seguir E como o resto de sol no mar foi assim O cheiro do copo vazio de gin Que pena, amor, que pena Você conhece os Booktubers? Eles atraem milhares de leitores para os seus canais de forma descontraída e sem perder a consistência. Não perca no próximo bloco. Estamos de volta com o Entre Linhas Não é incomum que obras literárias estabeleçam diálogo com outras artes Cinema, teatro, dança, artes visuais e música podem se inspirar e ser inspiração para a literatura É o caso da Sonata Kreutzer, uma peça de Beethoven que também dá título a uma das mais célebres novelas de Liev Tolstoy Sonata Kreutzer Se você é um apaixonado por música, certamente associa esse título a peça para violino e piano composta por Ludwig van Beethoven Mas se você é mais ligado à literatura, vai imediatamente pensar na novela A Sonata Kreutzer, de Liev Tolstoy Autor de clássicos da literatura como Guerra e Paz e Anna Karienina O fato é que Sonata Kreutzer é um título que está associado a esses dois grandes gênios Mas ao contrário do que pode parecer, o livro publicado por Tolstoy em 1889, quase 90 anos depois da Sonata de Beethoven Não é uma homenagem do escritor russo ao compositor alemão Mas uma peça de acusação, um ataque ao perigo de dissolução moral representado pela arte na visão de Tolstoy A Sonata de Beethoven, dedicada ao violinista Rodolfo Kreutzer, é uma das obras mais célebres do repertório para música de câmara Tolstoy escreveu a Sonata Kreutzer durante uma crise espiritual Quando quis abdicar de suas propriedades e até mesmo dos direitos autorais sobre seus livros O grande paradoxo de a Sonata Kreutzer é que, partindo de uma condenação radical da arte, do casamento e até mesmo da perpetuação da espécie Tolstoy produziu uma das mais complexas obras literárias de todos os tempos Numa espécie de triunfo involuntário da imaginação sobre o moralismo Mas a história desses cruzamentos artísticos da Sonata Kreutzer não termina aí Em 1923, o compositor tcheco Léo Zianacek, um dos grandes nomes do modernismo musical do século XX Foi arrebatado pela novela, pelo caráter perturbador dessa obra de arte construída sobre a negação da própria arte Léo Zianacek compôs então a sua própria versão musical da novela do escritor russo Um quarteto de cordas tenso, que capta toda a sombria atmosfera de aflição psicológica da novela Com o quarteto de cordas número um Sonata Kreutzer, do compositor tcheco, acrescenta-se assim mais um elo na correia de transmissão Que leva de Beethoven a Tolstoy e, de Tolstoy, a Janacek De leitores ávidos a produtores de conteúdos literários com grande audiência na internet Os booktubers compartilham em seus canais resenhas, dicas de lançamentos, entrevistas com autores De forma descontraída, estimulando o prazer de ler Esse canal começou, na verdade, como um passatempo Ele surgiu como um blog que eu criei quando eu era estudante de jornalismo E eu criei essa meta, que era mais uma brincadeira pra mim mesma De ler mil e um livros antes de morrer E foi exatamente por causa disso que eu dei o nome ler antes de morrer pro meu canal E eu não era lida por ninguém, tinha um público muito pequeno Mas conforme eu fui crescendo e eu me formei em jornalismo E eu passei por televisão e eu aprendi um pouquinho como fazer um roteiro Como editar um vídeo, tudo, eu me arrisquei a criar um canal no YouTube Eu gostava muito de ler, sempre quis trabalhar com isso E montei um blog pra falar dos livros da minha maneira Meio despojada, meio fazendo umas piadas com os autores e com os livros E comecei a fazer isso como uma forma de desestressar Quando foi em 2014, uma amiga minha teve a ideia de me sugerir pra fazer um canal no YouTube Porque ela disse que isso era um movimento que estava acontecendo E era algo que as pessoas estavam acompanhando muito avidamente Boa parte dos meus seguidores, das pessoas que assistem os meus vídeos São pessoas que moram em cidades muito afastadas dos grandes centros do Brasil E que são cidades que frequentemente às vezes não tem livraria ou não tem biblioteca E a única interlocução sobre assuntos de literatura que elas têm Acaba sendo os canais do YouTube O meu canal desde sempre foi sobre como uma pessoa leiga, como eu Eu fiz faculdade de jornalismo, só que eu não fiz letras Então eu não estou aqui, nunca foi a ideia de vir aqui no YouTube falar tecnicamente sobre livros É mais sobre uma pessoa leiga, o que eu senti quando eu li os livros Dessa forma mais, sabe, ler por hobby, ler por prazer e tal O meu canal é como se fosse uma amiga conversando com outras pessoas sobre os livros que leu Esses sete anos trabalhando como booktuber Me levaram a lugares que eu não imaginaria Eu fui convidada a ir pra estúdios de televisão Ver cenários de novelas que eram baseadas em livros Eu viajei pra cidades que eu não imaginaria Porque eu fui convidada pra falar com professores, com alunos de escolas Essa experiência como booktuber só me trouxe mais descobertas, amizades Você poder conversar sobre uma coisa que normalmente você não encontraria tantas pessoas assim na sua vida física Pra conversar sobre isso é muito incrível, sabe? Histórias curiosas sobre ser booktuber a gente tem um monte Eu acho que a coisa mais curiosa que eu experimento E eu acho que é uma coisa que eu nunca vou me acostumar direito É o reconhecimento por pessoas na rua Eu estava no Circo Voador, uma casa de show no Rio de Janeiro Estava vendo um show de uma banda chamada Gangrena Gasosa E eu tinha acabado de pular do palco e rasgado minha bermuda nesse pulo E nessa hora a primeira pessoa que me reconhece em público por causa do meu canal Me para e fala Puxa vida, você é o Yuri do Livrado, adoro seus vídeos E eu segurando a bermuda E falando Porra cara, obrigado Mas Não posso te estender a mão agora Porque eu estou com as mãos ocupadas no momento Crime e castigo é o primeiro dos quatro grandes romances que Dostoiévski escreveu No período final da vida Abrindo caminho para outras obras-primas da literatura universal Como O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov O livro começa com uma sequência em que o protagonista Raskolnikov Estudante pobre e tão brilhante quanto perturbado Vaga por São Petersburgo como se estivesse num pesadelo Uma ideia obsessiva, que só conheceremos aos poucos Vai se confundindo com as cenas de miséria que ele testemunha pelas ruas da metrópole russa A ideia que move Raskolnikov tinha sido expressa num artigo de jornal No qual ele havia dividido a humanidade em duas categorias As pessoas ordinárias e as extraordinárias Propondo que estas últimas, as pessoas extraordinárias Teriam direito de romper as convenções sociais E cometer delitos em nome de grandes transformações do mundo e da sociedade Raskolnikov resolve então assassinar uma velha agiota Que considera uma parasita social Para provar sua coragem amoral E obter o dinheiro necessário para iniciar a sua trajetória extraordinária Com Raskolnikov, Dostoiévski dá continuidade ao típico herói jovem Ao mesmo tempo ambicioso e audacioso Que encontramos nos romances realistas de Stendhal e Balzac A diferença é que Raskolnikov não deseja ascender socialmente Mas estar à altura de suas ideias revolucionárias Fazendo de crime e castigo um dos maiores romances filosóficos de todos os tempos Eu estou lendo uns cinco livros ao mesmo tempo Duna é sobre pessoas que moram só no futuro E acaba que não tem água e eles tem que colonizar outro planeta Coisas assim, sobre rainhas, reis Eu gosto de livros mais que envolvam a consciência, energia Que é o que eu acredito Fala mais sobre física quântica, o estudo do ser Ah, eu curto muito esoterismo, ocultismo, Helena Blavats Voz do silêncio Estou lendo Dráculo Porque é um livro clássico E é incrível Eu gosto muito desse universo suspense e vampiro Essas coisas Eu leio poemas Sou poetisa também Então eu acabo lendo para me inspirar Eu estou lendo Pilares da Terra, do Ken Follett E aí um construtor, ele está caminhando com a família Em busca de alguma construção que ele possa fazer E o sonho dele é construir igrejas Eu gostei muito de assistir animes E ele é um mangá E eu achei muito interessante Só pelo título Crimes perfeitos? Como seria Crimes perfeitos? Então eu queria saber como ele não ia sujar as mãos dele E não chegar à polícia O Entre Linhas de hoje está chegando ao fim Mas eu deixo você com o trecho da entrevista Que a escritora cearense Raquel de Queiroz Concedeu ao programa Roda Viva da TV Cultura Em 1991 A autora Dio Quinze fez história como primeira mulher A ingressar na Academia Brasileira de Letras Até o próximo programa A Academia é uma casa democrática Engraçado, não parece, mas é Foi uma das minhas grandes surpresas foi isso Na hora que... É, pois é E secreta A Academia não admitia mulheres Por uma história muito antiga Porque a Academia não queria receber a mulher do Cláudio Bilacqua Então fizeram esse artifício Interpretando como brasileiros Exclusivamente os brasileiros Homens que poderiam entrar, etc Quando teve 21... Os acadêmicos acharam muito bom Aquela coisa de só o seu grupo fechado masculino E se mantiveram durante mais de 50 anos Na vida acadêmica Mais de 60 anos, eu creio A Academia foi fundada em 96 Eu entrei em 77 Eu entrei em 77 De forma que eu não pleiteei Não pedi votos Não telefonei Não visitei Fui-me embora para o Ceará Mas eu tinha grandes amigos lá dentro Adonias Filho Otávio de Faria Odilo Costa Filho Tinha uns 10 ou 12 amigos meus Companheiros de trabalho Não houve resistência? Nem você precisou cabalar votos? Não, não cabalei Nunca pedi um voto Os votos foram espontâneos Lá entre eles Naturalmente que os meus amigos Fizeram alguma coisa Mas eu não sei Eu estava no Ceará E quando me inventaram essa história Da candidatura Eu fui-me embora para a fazenda Passei lá os 4 meses Por que o senhor foi embora? Fugiu? Não, porque eu ia todos os anos para o Ceará Então fui para a minha temporada regular lá Como ia todos os anos Eu vou-me embora para a minha temporada E aí Eu vou-me embora Eu vou-me embora Eu vou-me embora E aí Eu vou-me embora